Meu pensamento, apesar da por que foi você que casou, me levou sempre a você Eu tô aqui de um bar, eu tô aqui de um bar, eu tô aqui de um bar E quando eu era no que eu faço, eu sou você, a minha 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 Tu não vai suportar Só meu amor, eu vou te encantar E continuo perdido Eu sem você Onde está e o que não passou? Não vou fugir Nem vou mentir Se meu pensamento Me leva sempre a você Cada minuto quero ter você comigo Adoro seu olhar e esse teu sorriso Pra sempre do meu lado eu te quero, baby Pra sempre do meu lado Cada minuto que se passa eu só penso em você Os dias viram noites, não consigo entender E continuo perdido Eu sem você Meu coração apaixonado não vai suportar Só vendo flashes e replay tentando te encontrar E continuo perdido Não vou fugir Não vou fugir Nem vou mentir Nem vou mentir Se meu pensamento Me leva sempre a você E continuo perdido E acho que éаго 여� collections Não vou fugir E não vou fugir Mas eu acho que tendoido Eu vou fugir Não vou fugir Amor Eu somبر Equipe Não vou Eu não vou fugir E é dow Eu não vou fugir É Eu não vou fugir E aí Eu eu lembro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto